Horta, 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 Lula Horta, 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 Horta e Merrimas Horta, Horta e Merrimas Tão faz parte dos asmelhos Que o joelho se coulou Que o jogador se é um song Que o joelho se valeu O que é isso? Uma fica para trás, uma fica para trás, vai. Cuidado aí. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim, ó. Vamos para cá. Oh! 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 o o o o o Chuba! 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 Chuba!